Eu não consigo mais deixar meu cabelo crescer. Eu tentei, eu juro. Eu juro que eu tentei. Mas quando foi? Primeira vez. 2015, depois das Ocupas. Foi na época das Ocupas. Eu cheguei na ocupação do pernão de cabelo rascado. Ah, eu raspei na época das Ocupas também. Eu te conheci de cabelo curto. Mas eu conheci a Alana de cabelo comprido. É que a Alana tinha aquela franja emo que ela fica puta com a gente. Ela nunca foi emo na vida. Mas era uma franja emo? Era uma franja. As pessoas que falam que o franja é emo, qual é? Franja é franja. Ó, franja não é gente, não dá pra ser emo, entendeu? Eu consigo uma maquininha. Sério. Ó, não para de irritar ela que senão ela vai cagando. Passar aqui, ó. Olha, vai um pouco pra esse lado aqui. Pronto. Uhum. Tá ótimo. Olha. Cortar o seu agora? Uhum. Uhum. Tchau. Tchau.